E aí galera, beleza? Que o Durizio trazendo mais vídeos pra vocês. Hoje eu vou ensinar como silenciar as notificações do Facebook no celular temporariamente. Essa nova função apenas silencia as notificações do tipo push, ou seja, aquelas mensagens que aparecem na tela de bloqueio ou na barra de notificações dos celulares. Quando você voltar a abrir o aplicativo do Facebook, todas as notificações silenciadas aparecerão em seu sininho. Já deixa aquele gostei e inscreve-se no canal aí e vamos lá para o vídeo. Beleza galera, estamos aqui no celular, né? Primeiramente vamos ver se o seu Facebook está atualizado. Vamos aqui na Play Store, vamos aqui no famoso Hambúrguer, né? Aqui em cima. E vamos aqui no meus apps e jogos. E verifica aqui se o seu Facebook está atualizado. Se ele estiver, beleza. Vamos abrir o aplicativo aqui do Facebook. Vamos aqui no Hambúrguer. Vamos aqui para baixo. E vamos aqui em configurações e privacidade, né? Ok. Vamos aqui em seu tempo no Facebook. Vamos aqui para baixo. E vamos aqui em gerencia suas notificações. Altere as configurações de notificação. Vamos clicar aqui. E vai estar aqui, né galera? Gerencia suas notificações. Silenciar as notificações. Push. Está desativado. Vamos clicar aqui para ativar. E vai aparecer aqui os minutos, né? E horas. Podemos selecionar os 15 minutos. Ou 1 hora, 2 horas, 4 horas ou 8 horas, né? Aqui tem uma mensagem. Ativa isto para silenciar as notificações. Você ainda poderá vê-las na sua guia de notificações, né galera? Vamos ativar aqui 15 minutos só para vocês verem, né? E vai aparecer aqui ativado até 7h26, né? Agora é 7h11. Legal, né? Aqui embaixo, quais notificações você recebe? Vocês podem personalizar, né? Ah, eu só quero silenciar aqui aniversários, né? Vamos clicar aqui em cima. E se marcar essa opção aqui, push. Beleza? Está feito, né galera? Podemos voltar. E é isso aí. Então, até o próximo vídeo. Valeu!